Oh, aleluia, exaltado seja o Teu nome, Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Seja adorado, seja adorado, oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia, aleluia, oh eu sinto o Senhor aqui, oh Pai. Seja adorado, oh aleluia, importa que Ele cresça e que eu desapareça, oh maravilha. Me perguntaram quem sou eu, querem saber de onde foi que eu saí, estão pensando que foi muito fácil pra eu chegar até aqui. Me olhem, dizem que eu não estou preparado, me olhem, julgam o meu jeito de adorar, mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato, quando ninguém estava vendo eu chorar. Eu vivi no deserto, oh meu Deus, senti o frio e o calor, renunciei minhas vontades, pelo chamado do Senhor. Mas só Deus sabe o que eu passei, para chegar até aqui, por isso irmão não me critique, oh pergunte a Deus sobre mim. Mas eu não sou artista, não sou, não sou celebridade, não, não sou melhor nem o mais certo, eu sou a voz que clama no deserto. Mas eu não sou, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou, eu sou, não sou melhor nem o mais certo. Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou, eu sou, eu sou, não sou melhor nem o mais certo, eu sou a voz que clama no deserto. Importa que ele cresça, que ele apareça, aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar, não sou celebridade, quem brilha aqui é ele, então pode passar. Passa Jesus, aqui pode passar, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, aqui pode passar. Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando ali, ele tá passando lá Passa Jesus Passa Jesus Jesus pode passar Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus Jesus pode passar Jesus pode passar Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgues por favor Você não sabe nem um terço da minha história Não tem noção de onde o meu Deus me tirou Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgues por favor Você não sabe nem um terço da minha história Não tem noção de onde o meu Deus me tirou Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro monte chorar Pois aquele que me usa, tem poder pra te usar Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro monte chorar Pois aquele que me usa, tem poder pra te usar No mundo era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé E hoje convertido, você vem me criticar Quando na igreja, eu começo a dar lugar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclama e não me julgue, por favor Você não sabe nem o texto da minha história Não tem noção de onde o meu Deus me girou Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclama e não me julgue, por favor Você não sabe nem o texto da minha história Não tem noção de onde o meu Deus me girou Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro monte chorar Pois aquele que me usa, tem poder pra te usar Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro monte chorar Pois aquele que me usa, tem poder pra te usar Olha no mundo, era funk, era pagode, era axé Lembra? Você dançava na ponta do pé E hoje convertido, você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dançar No mundo, era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé E hoje convertido, você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar 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 Entra no manto, 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 Se não estava Vai ficar tudo bem O tsunami, tá como vai você? Vai tudo bem, vai tudo bem O tsunami, tá como vai você? Vai tudo bem, vai tudo bem Ô Tsunamita, como vai você? Vai tudo bem, vai tudo bem Ô Tsunamita, como vai você? Vai tudo bem, vai tudo bem Mas vai tudo bem, mas vai tudo bem Mas vai tudo bem Ô Tsunami tá, abre a boca pra profetizar Ô Tsunami tá, abre a boca eu vou te ajudar Ô Tsunami tá, abre a boca eu vou realizar Ô Tsunami tá, tua vitória eu hoje vou te dar Ô Tsunami tá, abre a boca pra profetizar Ô Tsunami tá, abre a boca eu vou te ajudar Ô Tsunami tá, abre a boca eu vou realizar Ô Tsunami tá, tua vitória eu hoje vou te dar Mas vai tudo bem 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 Ô Tsunami tá, um profeta eu vou lhe enviar Ô Tsunami tá, um profeta você vai cuidar Ô Tsunami tá, o que está morto dentro do teu lar Ô Tsunami tá, o teu filho eu vou ressuscitar Ô Tsunami tá, um profeta eu vou lhe enviar Ô Tsunami tá, um profeta você vai cuidar Ô Tsunami tá, esse profeta eu hoje vou usar Ô Tsunami tá, um milagre dentro do teu lar Hoje tem milagre tem, lá dentro do teu lar Hoje tem milagre tem, Jesus vai te curar Hoje tem milagre tem, aqui nesse lugar Que crê, levante a mão pra glorificar Hoje tem milagre tem, lá dentro do teu lar Hoje tem milagre tem, Jesus vai te curar Hoje tem milagre tem, aqui nesse lugar Que crê, levante a mão pra glorificar E glorifique, não pare de adorar E glorifique, deixa Deus operar Glorifique, não pare de adorar Não pare de exaltar, não pare de adorar E glorifique, não pare de adorar E glorifique, deixa Deus operar Glorifique, não pare de adorar Não pare de exaltar, não pare de adorar Se reuniram pra te destruir Sentou na tua mesa para te trair Usou a própria língua pra te defamar Por mais que eles tentam, não conseguem te matar Não, 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 não E não conseguem te matar Não, 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 não Não conseguem te parar Não, 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 não Não conseguem te matar Por mais que eles tentam, não conseguem te matar Não, 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 não E não conseguem te matar Não, 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 não E não conseguem te parar Não, 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 não Não conseguem te matar Por mais que eles tentam, não conseguem te matar Se preparar um laço, ele vai cortar Se furtou uma capa, ele vai arrumar Quem fala o mal de ti vai ter que consertar Por mais que eles tentam, não conseguem te matar Se preparar um laço, ele vai cortar Se vim com uma cabela, ele vai arrancar Olha quem fala o mal de ti vai ter que consertar Por mais que eles tentam, não conseguem te matar Não, 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 não Quem não conseguem te matar E não conseguem te parar Por mais que eles tentam, não conseguem te matar Não, 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 não E não conseguem te matar Não conseguem te parar E não conseguem te matar Por mais que eles tentam, não conseguem te matar Quem te amaldiçoou vai ter abençoado Quem nunca te honrou vai ter que te honrar Até quem te humilhou vai ver você voltar Com dupla honra pra aquele lugar Quem te amaldiçoou vai ter que abençoar Quem não acreditou vai ter que acreditar Até quem te humilhou vai ver você voltar Com dupla honra pra aquele lugar E pode me vender, e pode me trair Mas a promessa do meu Deus ela vai se cumprir Pode me vender, pode me trair Mas a promessa do meu Deus ela vai se cumprir Pode me vender, pode me trair Mas a promessa do meu Deus ela vai se cumprir Pode me vender, pode me trair Mas a promessa do meu Deus ela vai se cumprir Vai cumprir, vai cumprir A promessa do meu Deus, ela vai se cumprir Vai cumprir, vai cumprir A promessa do meu Deus, ela vai se cumprir E pode me vender, e pode me trair Mas a promessa do meu Deus, ela vai se cumprir E pode me vender, e pode me trair Mas a promessa do meu Deus, ela vai se cumprir Enquanto tiver vaso vai descer azeite Enquanto tiver vaso vai descer azeite Azeite puro até transportar Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer Toma vasos emprestados Porque o azeite vai descer Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer Tira a tampa do teu vaso Porque o azeite vai descer A viúva preocupada procura ele seu E diz para o profeta meu marido já morreu O credor está chegando e os meus filhos querem levar Preciso de um milagre pra minha dívida pagar A viúva preocupada procura ele seu E diz para o profeta meu marido já morreu O credor está chegando e os meus filhos querem levar Preciso de um milagre pra minha dívida pagar Eu preciso de um milagre pra minha dívida pagar Preciso de um milagre pra minha dívida pagar Levante a tua mão que eu vou profetizar Receba teu milagre aqui nesse lugar Eu preciso de um milagre pra minha dívida pagar Preciso de um milagre pra minha dívida pagar Levante a tua mão que eu vou profetizar Receba teu milagre aqui nesse lugar O azeite está jogando aqui nesse lugar Vou tirar a tampa do teu vaso para transportar O azeite está jogando aqui nesse lugar O crente cheio glorifica a marcha e dá lugar O crente cheio glorifica a marcha e dá lugar Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar O crente cheio glorifica a marcha e dá lugar Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar O crente cheio glorifica, acha e dá lugar Tem poder de Deus, tem sim, tem muita função Tem amizade com Deus, fé e determinação Tem autoridade sim, tem convicção Ela é mulher virtuosa e manda um circo de oração Tem poder de Deus, tem sim, tem muita função Tem amizade com Deus, fé e determinação Tem autoridade sim, tem convicção Ela é mulher virtuosa e manda um circo de oração Aqui tem mulher de Deus, tem mulher de oração Quando dobra seu joelho, Deus entra com provisão Tem irmã especial, avivada de ilusão Quando elas profetizam, acontece meu irmão Mas não é pra qualquer uma, tem que ter disposição Ó mulher abençoada e manda um circo de oração Tem poder de Deus, tem muita função Tem amizade com Deus, fé e determinação Tem autoridade sim, tem convicção Ela é mulher virtuosa e manda um circo de oração A Bíblia nos traz histórias Tem poder de Deus, tem sim, tem poder de Deus, tem sim, tem muita unção Tem amizade com Deus, fé e determinação Tem autoridade sim, tem convicção Ela é mulher virtuosa e manda um circo de oração E você que não faz parte deste círculo de oração Não fique aí parada, aproveite a ocasião Põe a farda e vem pra guerra, entre nesse esquadrão Seja especializada no quesito oração Pra reger e pra louvar, dirigir e auxiliar Tem vaga pra todo mundo, ó irmão, venha pra cá Tem poder de Deus, tem muita unção Tem amizade com Deus, fé e determinação Tem autoridade sim, tem convicção Ela é mulher virtuosa e manda um circo de oração Tem poder de Deus, tem sim, tem muita unção Tem amizade com Deus, fé e determinação Tem autoridade sim, tem convicção Ela é mulher virtuosa e manda um circo de oração Ela é mulher virtuosa e manda um circo de oração Ela é mulher virtuosa e manda um circo de oração Linda! Aleluia! É isso aí, bispo, é você que gosta, hein? É o fogo no pé Meu Deus! Querri, 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 ó Querri, 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 ó Vamos lá! Vamos lá, Zélin! Ele chegou, ele chegou pra guerrear Para onde que era hoje aqui nesse lugar Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou, ele chegou pra guerrear Varão de guerra hoje aqui nesse lugar Varão de guerra, ele chegou pra guerrear E nessa hora te convida pra marchar Abre tua boca, começa a glorificar Ele é varão de guerra, ele chegou pra guerrear Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou, ele chegou pra guerrear Varão de guerra hoje aqui nesse lugar Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou, ele chegou pra guerrear Varão de guerra hoje aqui nesse lugar Lembra da história do humilde Josafá Nessa peleja tu não tem que perejar Para estar de pé, confia em Jeová Manda anjo na peleja e a vitória vai chegar Ele chegou, vamos lá! Ele chegou pra guerrear Quem pode adorar? Vem, meu gente, vem! Ele chegou pra guerrear, ele chegou Ele chegou pra guerrear Barão de guerra hoje aqui nesse lugar Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou Ele chegou pra guerrear, ele chegou Ele chegou pra guerrear Barão de guerra hoje aqui nesse lugar Se teu casamento está prestes a acabar O exame disse que o câncer vai te matar Se a maldição se levantou pra te parar O meu Deus envia anjos hoje aqui pra te livrar Chegou! Deixa perto, Zé, irmão! Ele chegou pra guerrear, ele chegou Ele chegou pra guerrear, ele chegou Ele chegou pra guerrear, varão de guerra Barão de guerra hoje aqui nesse lugar Chegou, chegou, chegou Ele chegou, chegou, chegou Ele chegou, chegou, chegou Ele chegou pra guerrear, varão de guerra Ele entra na tua sala pra macumba desmanchar Vai marchando pro teu quarto, olha o grande vai cortar Enfermidade e maldição nesse lugar Enfermidade e maldição nesse lugar O meu Deus envia anjo hoje aqui pra te livrar Ele chegou, 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 chegou Ele chegou pra guerrear, ele chegou Ele chegou, ele chegou pra guerrear, varão de guerra hoje aqui Ei, 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 ei Ele chegou pra guerrear, ele chegou Ele chegou, ele chegou pra guerrear, ele chegou Ele chegou pra guerrear, varão de guerra hoje aqui Ele chegou pra guerrear, varão de guerra hoje aqui Ele chegou, chegou pra guerrear, ele chegou Ele chegou, chegou, chegou Mais uma Chegou, 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 chegou Ele chegou pra guerrear, ele chegou Ele chegou pra guerrear, varão de guerra hoje aqui Chegou, 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 chegou Ele chegou Quem pode adorar Quem pode adorar? Quem pode adorar? Ele chegou Ele chegou, chegou pra guerrear Ele chegou, chegou, chegou pra guerrear Varão de guerra, hoje aqui nesse lugar Ele chegou, ele chegou pra guerrear Ele chegou, assim Varão de guerra, hoje aqui nesse lugar Boa! Preste atenção nisso aqui que eu vou falar Podem destruir a cidade Podem queimar os portões E derrubar os muros Mas a Bíblia diz que o rei Ele vai conferir em tuas mãos uma carta E esta carta É o termo de autoridade que Deus está te dando hoje Para atravessar qualquer tipo de problema e situação A carta de Nemias No tempo de Nemias Veja o que aconteceu Destruíram a cidade do homem de Deus E o rei observando Perguntou a Nemias O que queres que te faça Como posso lhe ajudar E Nemias respondendo ao rei Disse nesta cidade Não tem como eu entrar Eu preciso de um decreto De uma carta Que me dê o direito De atravessar Quem tem a carta vai atravessar Quem tem a carta vai voltar a sonhar Quem tem a carta não pensa em murmuração É crente de verdade, de jejum e oração Quem tem a carta vai atravessar Quem tem a carta vai voltar a sonhar Sambalat e Tobias não vão te parar Porque eu tenho a carta e posso atravessar Oh Nebias, o que tu tem pra atravessar? Eu tenho a carta, deixa eu passar Oh Nebias, o que tu tem pra atravessar? Eu tenho a carta, deixa eu passar Oh Nebias, o que tu tem pra atravessar? Eu tenho a carta, deixa eu passar Oh Nebias, o que tu tem pra atravessar? Eu tenho a carta, deixa eu passar Aleluia! Vai! Deixa Deus te usar e vai! Quem tem a carta vai atravessar Quem tem a carta vai voltar a sonhar Quem tem a carta não pensa em murmuração É crente de verdade, de jejum e oração Quem tem a carta vai atravessar Quem tem a carta vai voltar a sonhar Sambalat e Tobias não vão te parar Tu tem a carta e pode atravessar Oh Nebias, o que tu tem pra atravessar? Eu tenho a carta, deixa eu passar Oh Nebias, o que tu tem pra atravessar? Levanta a mão! Eu tenho a carta, deixa eu passar Oh Nebias, o que tu tem pra atravessar? Diga! Eu tenho a carta, deixa eu passar Oh Nebias, o que tu tem pra atravessar? Eu tenho a carta, deixa eu passar Nessa igreja tem A grande cidade tem No ministério tem Levanta a mão quem tem Eu quero ver quem tem Levanta a mão em quem tem Eu tenho a carta e posso atravessar Nessa igreja tem Na West Show também tem Levanta a mão quem tem Eu quero ver quem tem No ministério tem Na boa cidade tem Eu tenho a carta e posso atravessar? Oh Nebias, o que tu tem pra atravessar? Fala aí! Eu tenho a carta, deixa eu passar Oh Nebias, o que tu tem pra atravessar? Eu tenho a carta, deixa eu passar Oh, Nebias, o que tu tem pra atravessar? Eu tenho a carta, deixa eu passar Oh, Nebias, o que tu tem pra atravessar? Eu tenho a carta, deixa eu passar Deixa eu passar, deixa eu passar Glorifica o nome de Jesus! Aleluia! Venha cá, me dê um abraço Vamos nos despedir Enxugue as lágrimas dos olhos, é melhor você ir O que posso te oferecer? Com a idade avançada, não tenho forças nas mãos Minhas pernas cansadas, enfraquecidas já estão O tempo está passando, o que eu posso te dar? Os meus filhos morreram Meu marido está morto, não está perto de mim Minha filha, agradeço você não insistir Porque vai embora, é melhor você ir Eu não te deixarei aqui O vento está soprando, mas vamos conseguir Nós começamos juntas, juntas vamos terminar Noemi, se prepara, a providência vai chegar Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus Aonde tu pousares, ali eu pouso eu Noemi, só a morte pode nos separar Mas do teu lado eu não saio, não vou te largar Eu não vou te largar, eu não vou te largar Do teu lado eu não saio, não vou te largar Quando eu errei, você não me deixou Quando eu chorei, você me abraçou Quando eu errei, você não me deixou Agora é a hora, é de provar o meu amor Eu não vou te deixar, eu não vou te deixar Do teu lado eu não saio, não vou te deixar Quando eu errei, você não me largou Quando eu precisei, você me abraçou Quando eu errei, você não me deixou Agora é a hora, é de provar o meu amor Eu não te deixarei aqui O vento está soprando, mas vamos conseguir Nós começamos juntas, juntas vamos terminar Noemi, se prepara, a providência vai chegar Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus Aonde tu pousares, ali eu pouso eu Noemi, sua morte pode me separar Mas do teu lado eu não saio, não vou te largar Eu não vou te largar, eu não vou te largar Do teu lado eu não saio, não vou te largar Quando eu precisei, você não me deixou Quando eu chorei, você me abraçou Quando eu errei, você não me deixou Agora é a hora, é de provar o meu amor Eu não vou te largar, eu não vou te largar Do teu lado eu não saio, não vou te largar Quando eu errei, você não me deixou Quando eu precisei, você me abraçou Quando eu errei, você não me deixou Agora é a hora, é de provar o meu amor Eu não vou te largar, eu não vou te largar Do teu lado eu não saio, não vou te largar Quando eu precisei, você não me deixou Quando eu chorei, você me abraçou Quando eu errei, você não me deixou Agora é a hora, é de provar o meu amor Eu não vou te largar, eu não vou te largar Do teu lado eu não saio, não vou te largar Quando eu errei, você não me deixou Quando eu precisei, você me abraçou Quando errei você não me deixou Agora é a hora de eu provar o meu amor José A mulher de Potifaz está te observando Está tudo preparado, ela vai ao teu encontro A cama já está feita Os lençóis já foram perfumados As luzes foram apagadas Os criados foram dispensados Fica comigo e ninguém vai ver Debaixo dos panos ninguém vai saber No palácio você tem a minha proteção Não se preocupe, deixe tudo na minha mão Deixe os lençóis pro seu marido E guardo seu corpo pra ele Ele pra mim é como pai E depois disso nem consegui olhar pra ele Por favor me solta Não vai adiantar a sua insistência Eu sei que aqui não tem ninguém Eu sei que aqui não tem ninguém E a sua consciência está tranquila A cama já está feita Os lençóis já foram perfumados As luzes foram apagadas Os criados foram dispensados Fica comigo e ninguém vai ver Debaixo dos lençóis Debaixo dos panos ninguém vai saber Debaixo dos panos ninguém vai saber No palácio você tem a minha proteção Não se preocupe, deixe tudo na minha mão Deixe os lençóis pro seu marido E guardo seu corpo pra ele Ele pra mim é como pai E depois disso nem consegui olhar pra ele Por favor me solta Não vai adiantar a sua insistência Eu sei que aqui não tem ninguém Mas não posso por causa da consciência Mas ele me agarrou Mas ele me agarrou Já disse Pode inventar, minha filha Mas a minha consciência tá tranquila Mas ele me agarrou Mas ele me agarrou Pode inventar, minha filha Mas a minha consciência tá tranquila Deus E agora Os meus sonhos Os meus planos Responde Pelo amor de Deus não desista E nunca pare de lutar José você está na prisão Mas esta prova vai passar Pelo amor de Deus não desista E nunca pare de lutar José você está na prisão Mas esta prova vai passar Nossa, você está na prisão Quanto mais que te humilham Mais você cresce na vida Quanto mais que te humilham Mais você cresce na vida Tem muita gente que fica se perguntando Como pode ele ainda tá cantando Tem muita gente que fica se perguntando Como pode ele ainda está pregando Caluniando e o ministério prosperando Te perseguindo e o ministério prosperando Estão inventando e o ministério prosperando Te apedrejando e o ministério prosperando Estão fofocando e o ministério prosperando Estão inventando e o ministério prosperando Está prosperando, está prosperando Seu ministério está prosperando Quanto mais que te humilham Mais você cresce na vida Quanto mais que te humilham Quanto mais que te humilham Mais você vai crescer na vida Tem muita gente que fica se perguntando Como pode ele ainda está pastoreando Tem muita gente que fica se perguntando Como pode ele ainda está adorando Caluniando e o ministério prosperando Estão inventando 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 e o ministério prosperando Estão fofocando e o ministério prosperando Apedrejando e o ministério prosperando Está prosperando, está prosperando O teu ministério está prosperando Te chamei na terra pra lutar Não te achei na batalha, eu vim te procurar Sou varão na terra, sou general de guerra Eu sou guerreiro forte, eu sou Jeová Te chamei na terra pra lutar Não te achei na batalha, eu vim te procurar Sou varão na terra, sou general de guerra Eu sou guerreiro forte, eu sou Jeová Eu sou varão, eu sou varão, eu sou varão, eu sou varão Estou na terra para pelejar, oh, estou neste lugar Tem, tem, tem varão na terra, hoje ele vai guerrear Tem varão na terra, hoje te convido a pelejar Tem varão, tem varão na terra, hoje ele vai guerrear O general de guerra, hoje te convida pra marchar Macubaria, ele vai desmanchar, feitiçaria, ele vai desmanchar Vai te usar pra quebrar o alquitar, o varão desceu neste lugar Macubaria, ele vai desmanchar, feitiçaria, ele vai desmanchar O alquitar, ele vai quebrar, o varão desceu pra pelejar Tem varão na terra, hoje ele vai pelejar O general de guerra, hoje te convida pra marchar Tem varão, tem varão na terra, hoje ele vai guerrear O general de guerra, hoje te convida a dar lugar Mais uma vez, o laço foi cortado Mais uma vez, o diabo foi envergonhado Mais uma vez, o laço foi cortado Mais uma vez, o diabo foi envergonhado Agora marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, pastor Agora marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, igreja do Senhor Oi, marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, igreja do Senhor Ei, varão O que fazes aí? Ponte a caminhar Muito longa é a jornada e você não pode parar Ei, varoa O que fazes aí? Ponte a caminhar Muito longa é a jornada e você não pode parar Te chamei na terra pra lutar Não te achei na batalha Eu vim te procurar Sou varão na terra Sou general de guerra Sou guerreiro forte Eu sou Jeová Eu te chamei na terra Pra lutar Eu não te achei na batalha E vim te procurar Sou varão na terra Sou general de guerra Sou guerreiro forte Sou Jeová Eu sou guerreiro forte Eu sou Jeová Eu sou guerreiro forte Eu sou Jeová Sou general de guerra Sou varão na terra Eu sou guerreiro forte Eu sou guerreiro forte Eu sou Jeová Eu sou guerreiro forte Eu sou Jeová Sou general de guerra Sou varão na terra Sou guerreiro forte Eu sou Jeová Eu sou jeová Eu sou jeová Eu sou jeová Meu Jeová A muralha de Jericó Não pode suportar O barulho do pandeiro Da buzina tocar A muralha de Jericó Não, não pode suportar O barulho do pandeiro Da buzina a tocar Foi pra Jericó caí que Israel marchou Foi pra Jericó caí que Israel marchou Foi pra Jericó caí que Israel marchou Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor Foi pra Jericó caí que Israel marchou Foi pra Jericó caí Foi pra Jericó caí Foi pra Jericó caí Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor E vai marchando e vai marchando E vai marchando e vai tocando o pandeiro E vai marchando e vai marchando E vai marchando e vai marchando Vai tocando o pandeiro Para Jericó caí tem que marchar primeiro E vai marchando e vai marchando Vai tocando o pandeiro, vai marchando, vai Vai tocando o pandeiro e vai marchando, vai marchando Vai tocando o pandeiro, para Jericoca aí tem que marchar primeiro Mas para Jericoca aí você tem que marchar Mas para Jericoca aí você tem que marchar Mas para Jericoca aí você tem que marchar Então levante agora e começa a dar lugar Mas para Jericoca aí você tem que marchar Mas para Jericoca aí você tem que marchar Mas para Jericoca aí você tem que marchar Então levante agora e começa a dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar Se coloque de pé começa a dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar, vai Dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar Eu quero ver você dar lugar Vai dando glória, glória, vai dando glória Vai dando glória, dando glória Misturado com aleluia Vai dando glória e misturado com aleluia Vai dando glória Lista cabal da cabal da saia Vai dando glória, dando glória E misturado com aleluia Vai dando glória E misturado com aleluia E misturado com aleluia E deixa até esta barreira Jeová derruba O exército de Deus sempre apare agora Pra receber vitória E agora Na primeira volta Na primeira volta Na primeira volta Na primeira volta Venha na vitória Na segunda volta Vai chegar a vitória Na terceira volta Na terceira volta Na terceira volta Tá vendo a vitória Vai dando a quarta volta 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 Chegou a vitória Vai marchando Vai marchando Dando a sétima volta Vai marchando Vai marchando Dando a sétima volta E vai marchando Vai marchando Dando a sétima volta Jericói está caindo Contemplar a vitória E vai marchando Vai marchando Dando a sétima volta Vai marchando Vai marchando Dando a sétima volta Vai marchando Vai marchando Dando a sétima volta E receba a vitória! O que eu vou contar é fato, não é ficção Era anabal, homem de duro coração E Abigail, sua mulher era formosa Mas o inimigo tava armando a sua cova O que eu vou contar é fato, não é ficção Era anabal, homem de duro coração E Abigail, sua mulher era formosa Mas o inimigo tava armando a sua cova Sabendo a mulher que a espada ia passar Usou sabedoria e a vida foi implorar Davi ouviu o conselho e teve misericórdia E Abigail conseguiu fechar a cova Deus tá levantando mulher como Abigail Mulher sábia e prudente e a comunda ainda não viu Deus tá levantando em toda terra e no Brasil Mulheres guerreiras feitas como Abigail Deus tá levantando mulher como Abigail Mulher sábia e prudente e a comunda ainda não viu Deus tá levantando em toda terra e no Brasil Mulheres guerreiras feitas como Abigail Mas cadê? Cadê? Cadê Abigail? Levanta a tua mão, vamos orar pelo Brasil Cadê? Cadê? Cadê Abigail? Levanta a tua mão, que o inimigo já caiu Mas cadê? Cadê? Cadê Abigail? Levanta a sua mão, vamos orar pelo Brasil Cadê? Cadê? Cadê Abigail? Dobra o seu joelho, que o inimigo já caiu Abigail, tão querendo matar na pau Desperta, vai agir, livrar o homem desse mal Mulher guerreira, a tua parte vai fazer E saiba de uma coisa, que o Senhor é com você Abigail, tão querendo matar na pau Desperta, vai agir, livrar o homem desse mal Mulher guerreira, a tua parte vai fazer E saiba de uma coisa, que o Senhor é com você Cadê? Cadê? Cadê Abigail? Levanta a sua mão, vamos orar pelo Brasil Cadê? Cadê? Cadê Abigail? Dobre o seu joelho, que o inimigo já caiu Mas cadê? Cadê? Cadê Abigail? Levanta a sua mão, vamos orar pelo Brasil Cadê? Cadê? Cadê Abigail? Dobre o seu joelho, que o inimigo já caiu Mas cadê? 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 Cadê Abigail? Levanta a sua mão, vamos orar pelo Brasil Mas cadê? 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 Cadê Abigail? Levanta a sua mão, que o inimigo já caiu Quero, que o inimigo já caiu Abra o coração, vamos orar pelo Brasil A síndrome daフeld é a sua parosta Cadê você, Moisés? Cadê você, Moisés? Você tem que libertar meu povo Moisés se virou e teve uma visão Uma sarsa ardendo com muito fogo por anção Deus pratava da sarsa e dizia, Moisés A terra que estás pisando está cheia de bravas E santa é Eita glória! Eu sinto a presença do Deus que é santo Comece a adorar o Deus que é santo Ele vai te dar, Ele vai te encher Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na praça, pisa no fogo, pisa no monstro para receber Pois é, fio, que Deus confirmou, foi até faraó e o povo libertou Se você pisar, Deus vai confirmar, vai te dar armadura pra você lutar Receba armadura de poder agora, que eu venho a dar glória com fogo não dá Receba a espada, receba a escura, eu que é o mistério que está com você Pisa na praça, pisa no fogo, pisa no monte para receber renovo E vai pisando na praça e vai dando glória, entra no mistério com Jesus agora Entra no mistério com esse equilíbrio Entre rodas de fogo que desceu do céu Receba armadilhas de poder agora Quem vem lá da glória com fogo do altar Receba esplada, receba esmundo Entra no mistério que está profundo Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Vai pisando, vai pisando, vai pisando agora Vai pisando, vai pisando, vai pisando agora Vai pisando, vai pisando, recebendo agora Recebendo o mistério de Jesus agora Vai pisando, vai pisando, vai pisando agora Vai pisando, vai pisando, vai pisando agora Vai pisando e vai pisando, recebendo agora Recebendo o mistério de Jesus agora Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na brasa, pisa no fogo, pisa no monte para receber renovo Pisa na brasa, pisa no fogo, pisa no monte para receber renovo Eu me disfarçarei e entrarei na peleja, assim a Cabe falou Pois uma vez que não era sua, até quem é de guerra ele enganou Mas a Jeová ninguém pode enganar, o crente disfarçado meu Deus vai revelar Diz que é do manto, diz que é de peleja, mas tá fazendo até fofoca na igreja Diz que é do manto, quer mulher de oração, mas usa a língua pra falar mal dos irmãos Diz que é do manto, diz que é do mistério, mas tá escondido no pecado de adultério Diz que é do manto, diz que é pegador, mas não obedece a palavra do Senhor A capa vai cair, a capa vai cair, Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair, vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair, Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair Eu me disfarçarei, entrarei na peleja Assim a carta me falou Pois uma vez que não era sua E até quem é de guerra ele enganou Mas a Jeová ninguém pode enganar O crente disfarçado, meu Deus, vai ser Diz que é do maluco, diz que é de beleza Mas tá fazendo até fofoca na igreja Diz que é do maluco, diz que é mulher de oração Mas usa a língua pra falar mal dos irmãos Diz que é do maluco, diz que é do mistério Mas tá escondido no pecado de adultério Diz que é do maluco, diz que é cantor Mas abendece ai, 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 ai A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar a tua vida hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair A mulher de Jeroboão A mulher de Jeroboão tentou se disfarçar Foi a casa do profeta que lhe engana Pedindo ser uma outra mulher Deus vai revelar quem é e quem não é Diz que é do maluco, diz que é de beleza Mas tá fazendo até fofoca na igreja Diz que é do maluco, diz que é de atitude Mas quando chega a noite canta a irmã no Facebook Diz que é do maluco, diz que vai no céu o que? Meu Deus te viu no quartinho do hotel E diz que é do maluco, diz que é pregador Mas não obedece A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Vai revelar o teu pecado hoje aqui Oh meu irmão, tenha certeza, tem muita gente disfarçado na igreja Oh meu irmão, tenha certeza, tem muita gente disfarçado na igreja E ele diz que ele é homem de Deus, no meio da multidão isso é fariseu, meu Deus E ele diz que ele é homem de Deus Só que nessa noite a tua capa derreteu Diz que é do manto, mas tá envolvido no pecado de adultério Diz que é do manto, ele diz que é vaso, mas tá andando com gente deprevinado Diz que é do manto, diz que vai pro céu, a dancinha foi no quartinho do motel Diz que é do manto, diz que é pregador, mas não merece a palavra do Senhor A capa vai cair, a capa vai cair Toma cuidado pastores que estão me ouvindo Escute agora o conselho que eu vou lhe dar Toma cuidado pastores que estão me ouvindo Esse conselho vem de Jeová Toma cuidado pastores que estão me ouvindo Não coloque qualquer um em cima do altar Ei, a capa vai cair Vem, 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 dominar a seminária A capa vai cair A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Vai revelar o teu pecado A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, vai cair A mulher de Jeroboão, assim A mulher de Jeroboão tentou se disfarçar Foi na casa do profeta Quis lhe enganar, fingindo ser uma outra mulher Jesus vai revelar quem é e quem não é Diz que é do mando, diz que é do mistério o quê? Mas tá envolvido num pecado de adultério Diz que é do mando, diz que é pregador Mas não respeita a palavra do Senhor Diz que é do mando, diz que é da atitude Mas tá cantando as irmãs no Facebook Diz que é do mando, diz que é pregador Mas não respeita a palavra do Senhor A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar a tua vida hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Vai revelar o teu pecado hoje aqui É isso aí, missionário Amanda Hoje o faraó vai cair por terra Vai quebrar tudo É, pastor Wellington O faraó só tem dois trabalhos Um de se levantar e o outro de cair por terra É só pra, deixa Deus trabalhar Chave de madeira Muro de água eu quero ouvir Hoje tem mistério aqui Faraó vai cair Chave de madeira Muro de água eu quero ouvir Hoje tem mistério aqui Faraó vai cair Faraó vai cair Quebra tudo já Vem, pastor Wellington Filho do fogo Chave de madeira Muro de água eu quero ouvir Hoje tem mistério aqui Faraó vai cair Faraó Vem, minha amiga missionária Manda de chão Chave de madeira Muro de água eu quero ouvir Hoje tem mistério aqui Faraó vai cair Faraó vai cair Quando Moisés Foi para o lado de lá Deus lhe falou Toca com a vara no mar Deus lhe falou Manda esse fogo marchar Deus lhe falou Hoje eu vou te livrar Pega esse pandeiro e foca a minha Esse mistério vai até de manhã Pega esse pandeiro e pega a minha Vou dar lugar até de manhã Pega esse pandeiro e foca a minha Vem, vou dar lugar até de manhã Pega esse pandeiro e pega a minha Vou no mistério até de manhã Eu vou dar lugar até de manhã Eu vou pular até de manhã Que maravilha, vou dar lugar até de manhã Vem comigo, me chamar a banda É até de manhã, Zé Pega esse pandeiro e pega a minha Já de manhã, vem, vai, já Dá na mão, vem esse pandeiro e a garganta Vou dar lugar até de manhã Jave de madeira Muro de água, quero ouvir Hoje temo estar aqui Paraó vai cair Paraó vai cair Quando Moisés Foi para o lado de lá Deus lhe falou Toca com a vara no mar Deus lhe falou Manda esse povo marchar Deus lhe falou Hoje eu vou te livrar Pega esse pandeiro e toca a mirinha Esse mistério vai até de manhã Pega esse pandeiro e toca a mirinha Vou dar lugar até de manhã Pega esse pandeiro e toca a mirinha Toca, toca, toca a mirinha Toca a mirinha Pega esse pandeiro, esse pandeiro, esse pandeiro Até de manhã É isso aí mulher de Deus que vai levar vitória Você nesse automóvel Você nessa igreja Tá muito forte, é sanção Ele é maduquinarat Ele é maduquinarat Ele é maduquinarat Ele é maduquinarat Pega esse pandeiro e toca a mirinha Tô no mistério até de manhã Pega, pega Pega, pega Pega, pê, salva, pê, salva Pega, salva, pê, salva Pega, pega Pega esse pandeiro e toca a mirinha Esse mistério vai até de manhã Pega esse pandeiro, esse pandeiro Pega a mirinha Olha aí, ó Esse mistério vai até de manhã Quando eu toco a minha guitarra Eu não atrapalho a ninguém Vim adorar o Deus que você tem Quando eu toco a minha guitarra Eu não atrapalho a ninguém Vim adorar o Deus que você tem Adora guitarra, adora guitarra, adora guitarra Vai, guitarra! Vai! Pega esse pandeiro e toca a mirinha Que maravilha Esse mistério vai até de manhã Olha aí, ó Pega esse pandeiro e toca a mirinha Vou dar lugar até de manhã Olha, pega esse pandeiro, esse pandeiro e toca a mirinha Vai até de manhã, mulher Pega esse pandeiro e pega a mirinha Vem contrabaixo, vem produtor ferrinho Dá lugar, adora contrabaixo Adora contrabaixo Dá, dá na maçã Olha, pega esse pandeiro e toca a mirinha Vem! Esse mistério vai até de manhã Olha aí, ó Pega esse pandeiro e toca a mirinha Vem missionária, mulher Deixa Deus te usar, mulher Quando eu toco a bateria Eu não atrapalho a ninguém Vim adorar o Deus que você tem Quando eu toco a bateria Eu não atrapalho a ninguém Vim adorar o Deus que você tem Adora batera, adora batera, adora batera Vai! Adora, 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 adora Adora, padeira Quebra tudo já Adora, 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 adora Vem, 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 vem Pega esse pandeiro, esse pandeiro e toca a mirinha Vou no mistério até de manhã Vou dar lugar até de manhã Eu vou marchar até de manhã Entrando, amassi, apulando, amassi, agritando, amassi, roda Entrando, amassi, apulando, amassi, agritando, amassi, roda Vai! Pega esse pandeiro e toca a mirinha Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Vem assim, ó Chave de madeira Puro de água Hoje tem mistério aqui Paraó vai cair Chave de madeira Puro de água Só vocês Hoje tem mistério aqui Paraó vai cair Chave de madeira Puro de água Hoje tem mistério aqui Paraó vai cair Paraó vai cair Amém